Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós pensamos em desistir, deixar de lado o ideal e os sonhos? Quantas vezes batemos em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentimos solidão, mesmo cercados de pessoas? Quantas vezes falamos sem sermos notados? Quantas vezes lutamos por uma causa perdida? Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes aquela lágrima teima em cair justamente na hora que precisamos parecer fortes? Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz? E a resposta vem. Seja lá como for. Um sorriso, um olhar cúmplice, um cartãozinho, um bilhete, um gesto de amor. E a gente insiste, insiste em prosseguir, em acreditar, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E Deus insiste em nos abençoar, em nos mostrar o caminho, aquele mais difícil, mais complicado, mais bonito. e a gente insiste em seguir, porque tem uma missão, ser feliz. Deus adoró, Deus adorou, todo um p Sono adorado, ınjor!